Olá, muito bom dia pra você em Manaus são 10 horas em ponto. Eu sou o Victor Gouveia e o boletim em tempo desta quarta-feira já está no ar. Olha, a Secretaria Estadual de Saúde encaminhou à Procuradoria-Geral do Estado o pedido de afastamento do médico ginecologista obstetra Armando Andrade Araújo, que aparece em um vídeo que viralizou na internet nesta terça-feira, irritado e exaltado durante um parto. No vídeo, o médico espera até o último momento que a grávida tem um bebê de parto normal, o que não acontece. Em um determinado momento ele bate na mesa da cirurgia. Em nota, a Suzã informou que o fato aconteceu há nove meses na maternidade Balpina Mestrinho e que tomou conhecimento apenas ontem, por meio das redes sociais. Segundo a maternidade, a família não fez denúncia na ouvidoria naquela época. O profissional é do quadro terceirizado, contratado pelo Instituto de Ginecologia e Obstetrícia do Amazonas. Continuando no mesmo assunto de saúde, a Defesoria Pública do Estado vai instaurar um procedimento administrativo de apuração de dano coletivo para investigar casos em séries de violência obstétrica nas maternidades e hospitais públicos e privados aqui do Amazonas. A iniciativa ocorre em função do volume de casos semelhantes recebidos e acompanhados pela Defesoria, incluindo a morte de uma mulher de 35 anos e a bebê dela durante um parto na maternidade Balpina Mestrinho na madrugada do último domingo. De 2009 a 2018, 35 ações envolvendo exclusivamente casos de violência obstétrica foram ajuizadas pela Defesoria na esfera cível, deste, 12 mortes de gestantes ou bebês. Outros casos estão em fases de análise e de reunião de documentação para serem ajuizados. Nas ações, a Defesoria Pública do Estado pede indenização por danos. Hoje, faz uma semana que a passarela da Avenida Torquato Tapajós foi desativada e a estrutura pode ser demolida a qualquer momento pela Prefeitura de Manaus. Agora, as pessoas só podem atravessar na faixa de pedestre, o que não agradou muito a população. Há exatos sete dias, a chuva causou o desabamento parcial desta passarela na Avenida Torquato Tapajós, na zona centro-sul de Manaus. Por conta disso, a estrutura foi desativada pela Prefeitura e as pessoas tiveram que atravessar pela pista com o auxílio de um semáforo e uma faixa de pedestre instalados a poucos metros do desabamento. Não faltou gente inconformada com a mudança. Quase meia hora para atravessar isso aqui. Era mais fácil, né? Vim pela passarela e agora tem que esperar o sinal. Dificultou muito. Mas há quem concorde com a mudança. Não gostava não, porque tinha muito roubo, às vezes, ali em cima. A gente tinha medo de passar e tinha saltante lá, que às vezes soltava as pessoas. Era muito perigoso por causa disso também. Tinha cheiracola ali em cima e tudo. Era perigoso. Ele te escondiu ali. Desde o dia do desabamento, equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura estão trabalhando no local. Depois de desobstruir o leito do Igarapé, agora os trabalhadores enchem esses sacos com areia para construir essa espécie de barragem que deve conter as margens do Igarapé. Essa estrutura é aqui onde será construído o muro de arrimo, que deve sustentar toda a lateral do córrego nos próximos anos. As ações devem continuar por um mês. Enquanto os trabalhos se concentram as margens do Igarapé, a velha estrutura de concreto da passarela se mantém de pé, ainda sem uma data para ser colocada ao chão. E vale lembrar que o transtorno não é só para os pedestres. Quem passa no horário de pico de carro aqui naquele horário é muito engarrafado. A partir de agora, os donos de veículos podem usar a versão digital do documento de propriedade e licenciamento durante as abordagens policiais. A novidade foi lançada hoje pelo Departamento Estadual de Trânsito. O Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos, o CRLV, é o documento que confirma a propriedade e as características do carro durante uma blitz policial. A versão digital deste documento existe desde 2017. Mas o Amazonas só implantou o e-CRLV nesta terça-feira. Agora basta usar o mesmo aplicativo da CNH Digital e fazer o cadastro. E a gente até orienta a população que evite de usar o físico a partir de agora e passe a utilizar o digital. Porque você vai também evitar de proporcionar aqui pessoas especializadas, que existem quadrilhas especializadas em lavagem de documento e em inserção de dados ideologicamente falsos. O app Carteira Digital de Trânsito está disponível em todas as plataformas. Depois de baixá-lo, basta escolher a opção CRLV e informar os dados. Depois, pode apresentá-lo normalmente quando for solicitado. A facilidade não vai gerar mais nenhum custo para o usuário, a não ser a banda de internet que ele terá que usar para baixar o aplicativo. Com isso, em qualquer lugar do país que ele estiver rodando com o veículo, poderá apresentar o documento digital. É esse tipo de digitalização que o governo do estado pretende implantar no pacote de austeridades, que deve lançar nos próximos dias. A informação foi confirmada pelo governador Wilson Lima durante o lançamento do documento digital pelo DETRAN. Já está muito claro da economia que isso traz. Hoje, por exemplo, eu estou assinando 200 documentos por dia. Depois que eu assino, eu entrego para o meu chefe da Casa Civil, ele entrega para o motorista, que leva para a imprensa oficial, lá alguém escaneia e publica. Se eu tenho isso no meu computador, eu digito um assento, o documento já está assinado e já vai direto para a imprensa oficial. Imagina aí o que a gente já economiza com motorista, com manutenção de carro, com combustível, com tempo e o risco que esse documento corre de ser extraviado nesse percurso. E vale lembrar que também o documento do carro agora também é digital e a habilitação já tinha vindo digital. Então os dois agora passam a ser digitais. Que legal, hein? E olha, Teatro Amazonas recebe o espetáculo Helena, que concorreu ao Prêmio Brasil Musical lá no Rio de Janeiro. É depois do intervalo. Fique ligado. E olha, Teatro Amazonas recebe o espetáculo Helena, que concorreu ao Prêmio Brasil Musical lá no Rio de Janeiro.